Você está preparado para alcançar a sua melhor versão? Então, vou te contar como. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Letícia Sobral e vou te ajudar a transformar a sua performance no tênis. Vamos criar uma comunidade exclusiva com muito conteúdo e experiências e você pode fazer parte dela. Participe através do meu novo Instagram privado. Conteúdos inéditos de segunda a sexta para jogadores de todos os níveis. Mas Letícia, você já compartilha muitas dicas e exercícios por aqui. Qual a diferença da comunidade privada? No Instagram privado, vamos detalhar temas que abordamos aqui, além de um aprofundamento em técnica, tática, preparação física e mental. Venha aprender sobre a técnica dos profissionais, táticas de jogo e como ser um jogador mais eficiente e vencedor. Toda semana, novas dicas, análises, treinos, exercícios, estratégias e muito mais para você desenvolver todas as habilidades de um tenista. Espero por você!